Fabrício Moreira está na sua melhor condição física. O Atleta 212 atualmente está em preparação para competir no Tampa Pro e em sequência no Texas Pro em busca da sua vaga para o Mr. Olimpia 2023. Ele está altamente focado e aos comandos do Fabrício Pacholocchi, de acordo com as suas atualizações, ele está conseguindo segurar muito de seu volume muscular e certamente chegará no condicionamento ideal para garantir sua estreia no palco do Mr. Olimpia.